DJ Mel, a divulgação do Youtube E quitado de Oakley no morro pesado E o Simon Vex vai passar por rádio A noite termina só quando eu mandar E na minha quadrata você vai sentar Cajado de goque ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada Dizer que te come e te deixa molhada Te dá uma sarrada e te rajada Piranha safada, cachorra nem feita A lente convida pra brotar na teta Tem toda princesa pra dar buceta Vestida de fã de ou de mariaguia Pra dar buceta, pra dar buceta Vestida de fã de ou de mariaguia Pra dar buceta, pra dar buceta, pra dar buceta De goceta, pra dar buceta Ela joga na cara De se rajada E eu no beat Só sorriso pesado E quitado de Oakley no morro pesado E o Simon Vex vai passar por rádio Desce toda a espada que vai começar A noite termina só quando eu mandar E na minha quadrata você vai sentar Cajado de goque ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada Dizer que te come e te deixa molhada Te dá uma sarrada e te rajada Piranha safada, cachorra nem feita Talente convida pra brotar na teta Tem toda princesa pra dar buceta Vestida de fã de ou de mariaguia Pra dar buceta, pra dar buceta Vestida de fã de ou de mariaguia Que rajada de goceta, de goceta, de goceta Ela joga na cara De se rajada E eu no beat Só sorriso pesado DJ Mel A divulgação do Youtube